B.J.J. Club Ei senhoras e senhores do B.J.J. Club, eu estou aqui hoje no projeto social Lutando pelo Bem do Cícero Costa com o Alan Lucena, é isso aí, o Alan está aqui há quanto tempo? Vai fazer um ano, estava você no Paraná né? Isso, Paraná, cidade de Santo Antônio da Platina. Como é que foi a chegada aqui? A chegada foi um pouco triste né, porque o meu Jiu Jitsu não era tão compatível com o que eles tem aqui e eu vivi apanhando e continuo apanhando. Mas cresceu, o Jiu Jitsu cresceu? Cresceu bastante, bastante. Estava conversando com ele aqui antes e falou que em 15 dias o Jiu Jitsu dele fez assim ó. Subiu, e aqui só tem fera realmente. Alan vai passar pra gente uma posição, o Roger, quem vai ter? Isso, eu vou passar uma posição da meia guarda, tá? E a gente não vai passar meia guarda, a gente vai fazer a posição e em cima dela finalizar ao mesmo tempo. Vamos lá, ó. Meia normal? Isso, meia normal. O que a gente vai fazer aqui? A gente não pode deixar o cara ganhar essa esgrima aqui ó. Tá? Se ganhar esgrima daí eu vou ter que fazer outra posição, tá bom? Então a primeira coisa a fazer é soltar a lapela e ganhar essa lapela aqui ó. E quanto mais justo tiver a lapela, melhor. Por quê? Porque eu não vou deixar ele trabalhar com essa mão daí. Fica com um movimento limitado aqui né? Exatamente. Eu vou trazer meu pé próximo do quadril dele pra que fique um pouco mais fácil eu soltar a posição da meia guarda aqui que ele tá, beleza? Feito esse movimento, o que eu faço? Eu dou um chute pra que o quadril dele gire. Girou, eu entro segurando na lapela embaixo do pescoço dele. Coloco meu joelho no chão, elevo o outro. Cotovelo sentido ao chão pra finalizar. Vamos de novo. Beleza? Vamos de novo. Vamos lá. Vamos forte aí mano. Tá ótimo, bora. Então o cara fechou ali em cima do joelho. Isso, o cara fechou em cima do joelho. Como fazer? Vou ganhar esgrima segurando o kimono. Segurei o kimono bem firme pra que essa mão não venha me atrapalhar depois na hora que eu tirar o joelho aqui, beleza? Trago o pé próximo das nádegas dele, empurro o joelho dele. No momento que eu empurrei eu chuto. Chutei, faço a pegada lá debaixo do pescoço dele. Subi, coloco meu joelho no chão e meu cotovelo vai em sentido ao chão e finaliza aí. Antes de falar que aqui você vai ter armin loco, vai ter um monte de coisa no braço. Exatamente. Mas essa é uma outra história. Isso, isso. Vamos passar isso aí depois? Vamos. Beleza, Alan. Obrigado por receber a gente. Eu que agradeço. Alan Lucena, Projeto Social, Lutando pelo Bem, aqui do Cícero Costa. Cícero Costa. No Ipiranga em São Paulo, é isso aí? Isso. Obrigado. DJ Club e o mundo do Jiu Jitsu em um só lugar. Osss. Obrigado. E aí Osss. 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 Legenda Adriana Zanotto